9 de março de 2019, magnífico Aguilar, lindo cavalo puro sangue lusitano, três anos e meio inteiro, cavalo manso para crianças, mulheres, cavalo de 1,60m de altura, está vendo aqui na Cudelaria Aguilar, magnífico é da pelagem Baia Dourada, cavalo que já foi medalhista em exposição com do potro, puxado, magnífico, Aguilar é realmente magnífico, lindo cavalo puro sangue lusitano.